Olá, Insariz. Aqui quem fala é Clayton Lúcio e sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao mais um episódio do InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre algo que acontece muito com os empresários e empreendedores, né? Todo mês acontece a mesma coisa. Na última semana acontece aquele terror, né? Todo mundo desesperado, estresse, quase pensa que vai faltar. Correria de lá e pra cá é uma luta pra conseguir fechar o mês. E pra isso, algumas vezes, esses empresários e empreendedores acabam fazendo bobagens e pagando muito caro por ter feito isso. A empresa, consequentemente, vai pagar em algum momento o preço pelas suas bobagens feitas. E eu tenho que trazer um questionamento. Esse cenário parece familiar pra você? Nesse InsiderCast, a gente vai falar o seguinte, né? A gente vai te propor um desafio aqui. Se a gente falasse que não precisa continuar nesse modelo, entre aspas, cringe de matar um leão por dia, você acreditaria? E pra nos ajudar a mostrar esse modelo pra você, nós temos aqui um convidado. Ele se chama Ricardo Uaco, profissional com mais de 20 anos de experiência em marketing em multinacionais e empresas nacionais. Ricardo, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Obrigado, Cleiton. Boa noite. Boa noite a todos que estão ouvindo a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite e vai ser um prazer poder conversar com vocês sobre esse assunto que, com certeza, assombra a vida de muitos empresários e muitos profissionais dentro de empresas hoje em dia. Perfeito, Ricardo. Prazer é nosso. Foi muito legal o bate-papo nos bastidores. Infelizmente, é um bate-papo que não vai poder aparecer, mas foi muito divertido. Rimos bastante aqui. Foi bom, foi bom. Foi muito divertido. Mas por falar em leões, você precisou matar um leão por dia pra ter sucesso na gestão de negócios e marketing, né, Ricardo? Eu queria saber também se isso é verdade e também de onde veio essa paixão por esses temas. Você poderia contar um pouco pra gente? Bom, assim, acho que marketing, né, minha paixão por marketing começou desde o começo da minha carreira. Eu, desde que fui pra faculdade, eu fiz Fundação Getúlio Vargas. Eu já tinha na minha cabeça que eu queria ir pra área de marketing. E já na faculdade, já me interessei mais ainda pelo tema. Já comecei a procurar formas de poder interagir com a cadeira, né, com a atividade. E, assim que possível, eu fui estagiar. Então, eu comecei a estagiar logo no terceiro ou quarto semestre de faculdade. E, desde então, nunca mais parei de atuar na área. E sempre com foco... E acho que marketing hoje tem muito disso. Tem vários pontos de vista, né? Hoje você tem, eu poderia dizer, vários tipos de marketing. Mas o marketing que eu gosto, o marketing que eu tenho paixão é aquele marketing que, além de falar das atividades que todo mundo conhece, promoção, eventos, comunicação, desenvolvimento de produtos e tudo mais, mas aquela de gestão de negócios. Porque eu entendo também que, para você entregar valor para o seu consumidor, você também precisa entender muito bem como fazer isso acontecer dentro da empresa que você opera e que você trabalha. Não só da forma que seu produto é feito ou seu serviço é entregue, mas toda a sua cadeia de fornecedores, toda a sua cadeia de valor, né? Para, no final do dia, você ter, sim, o controle de todas as variáveis e chegar ao melhor resultado. E, falando desse leão, né? Acho que é muito importante a gente entender da onde vem, né? E por quê? Porque todo mundo se pergunta. Pô, mas por que todo santo ano, todo santo mês, eu sou obrigado, primeiro, a começar do zero? E todo santo ano, eu sou cobrado a entregar um número maior que o número do ano passado? Independente de como está a economia, de como está o consumidor, o que quer que seja. Eu acredito que isso tenha nascido em decorrência das empresas, das grandes empresas que são listadas em Bolsa, né? Então, a gente tem que lembrar que os grandes processos administrativos vieram dessas empresas, e essas empresas têm por costume pagar dividendos. E pagar dividendos é aquela coisa, olha, eu vou operar o ano inteiro e eu espero que, no final do ano, quem comprou a minha ação receba um dividendo por ter comprado a ação, ou ter investido o dinheiro da pessoa, o dinheiro dela, naquelas ações. E, no ano seguinte, independente da inflação, dos aumentos de custo, da dificuldade de vender, eu quero continuar recebendo dividendos que há maiores do que o ano anterior. Então, é dessa maluquice, né? Ou dessa dinâmica do capitalismo, vamos dizer assim, que nasceu o conceito de, olha, todo ano eu tenho que vender a mais e tenho que vender para mais clientes e, eventualmente, mais caro, né? E, muitas vezes, sem conversar com todos os atores desse teatro, que são os seus varejistas, que são os seus fornecedores, que são os seus vendedores, que são o seu time de produção, ou seja, você e muitas empresas, na verdade, acabam tendo que chegar no campo a cada mês com um cenário novo, com uma informação nova, sem ter combinado nada com ninguém. E aí é uma pancadaria. É o mês inteiro sofrendo, sofrendo, sofrendo para conseguir fazer as vendas acontecerem. E já se criou uma dinâmica, né? Ninguém é bobo. Já se criou uma dinâmica em vários mercados, de esperar o mês passar. Porque se sabe que, na última semana, muitas empresas são obrigadas a cometer as loucuras, como o Clayton mencionou. Então, muitas empresas, muitos varejos, muitos atacados e distribuidores, falam, não, eu não vou atender o vendedor. Eu vou esperar a última semana, porque eu sei que vem algo legal, vem um desconto, vem um pacotinho legal, para eu poder aceitar, porque ele vai tentar me empurrar de produto. E isso, como o Clayton bem colocou, cria uma bola de neve gigantesca. E sim, gera um problema que lá na frente se paga o preço. E é isso, então, essa é a maluquice. Sensacional, Ricardo. Você falou de aumentar os preços todos os anos. Lembrei de uma marca muito famosa, que eu sou cliente dela, né? Um abraço para a Apple aí. Faz muito bem esse serviço de aumentar o preço todo ano. Mas eu gosto do produto deles, tá? Não é uma crítica. Gostamos. Eu também sou Apple mania. Cara, não adianta, né? Tem celular e iPhone, é isso. Eles trabalham bem em fazer o quê, né? Estou gravando de um iPhone. E fazem um marketing muito bem feito. Sim. Então, ué. Não tem jeito, né? Mas muito obrigado pela explicação, Ricardo. E a gente não está sozinho aqui, não, viu, Ricardo? A gente tem outras duas pessoas aqui. A primeira é o Fábio Oliveira e depois a Bá Rodrigues. E aí, Fábio, tudo bem? Tudo bem, Cleiton. Não tão cringe quanto você. Olha só que abertura, hein? Foi uma honra participar aqui desse Insidercast. Recebeu o Ricardo. E receber a nossa menina itinerante. A gente não sabe se ela está em Vitória, Sorocaba, São Paulo. Tá em São Vicente mesmo, Bá? Onde que você está hoje? Olha, hoje eu estou na minha residência mesmo, por enquanto. Ainda é minha residência aqui em São Vicente, né? Mas o quê? Eu não tenho essa categoria de Fábio Oliveira que vem o quê? As asas dos pombos de os, né? Não pode faltar. Mas eu sou uma pessoa itinerante. Sou uma pessoa do mundo. Por quê, né? Se a pessoa pudesse, passaria o quê? Porque a vida dentro de um aeroporto, dentro de um avião, se eu pudesse, cada dia eu estava gravando esse Insidercast do meu mundão, de meu Deus. Quem sabe em breve eu faça um Insider Mundo. Vamos fechar uns contratos, patrocinadores aí. Ó, gente, olha, se vocês gostam aqui do nosso jeitão Insider DC, das nossas carinhas lindas, maravilhosas. Se vocês gostam do nosso conteúdo, ó. Nós estamos abertos aqui, de braços abertos para receber os patrocínios, incentivos, ações comerciais. O Insidercast faz podcast também. A gente faz podcast para a sua marca também. Podemos, inclusive, apresentar os seus eventos. Olha que maravilhoso. Ajudem estes Insiders. Ajudem a realizar o sonho de Bárbara. Exato. De viajar por aí. Eu só estou viajando de Osasco até Carapicuíba. Eu preciso de Bárbara. Essa é a minha história. Neste momento, eu só estou viajando o quê? De São Vicente até a Praia Grande. Entendeu? A pena. Ô, gente, vamos chamar o Ricardo aqui para a nossa conversa, né? Afinal de contas, ele é o nosso convidado de hoje. Ele é a nossa estrela de hoje. Não é a minha pataguada aqui de viajar. Eu já tenho a outra, a segunda pergunta aqui para fazer para o Ricardo. Ricardo. Não é Lula e Bolsonaro, não. Não, 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 não. Deus é maior. Deus é maior. Ah, deixa eu falar uma coisa. Segundo o Instituto Dona Neide de Pesquisas, eu fui eleito a pessoa mais bonita do Insidercast que não é eleito, 5% dos votos. Dona Neide é a mãe nele. Não sei porque eu não tinha dúvida que isso era a verdade, mas tudo bem. Ele colocou isso no Instagram dele, não dá para acreditar. Não, ele colocou assim, de destaque, né? No descritivo do Instagram, a pessoa me coloca isso. Olha, coisa importante. Cara, autoestima é tudo na vida. Exatamente. Se você não se gosta, quem vai gostar de você? Começa tudo com autoestima. Exatamente. Bom, mas voltando aqui ao frigir dos ovos, a nossa foto cringe que somos todos aqui. Cringe, né? Somos todos aqui que usamos emojis para responder as coisas, enfim. Bom, Ricardo, você acredita que esse modelo de forecast de vendas que define o objetivo mensal de vendas tem um problema crônico? E por quê? Bom, todo mundo já viu uma cena muito comum. Todo dia 20 do mês chega e ainda falta 20, 30% do objetivo do mês no faturamento, né? Depois de matar diversos leões em 24 horas, a empresa fechou o mês. Mas tudo começa do zero no dia seguinte. Então, eu queria que você comentasse todo esse cenário aqui com a gente, por favor. Não, eu acho que sem dúvida, é o que a gente já estava aqui comentando, esse é um modelo que está fadado a desaparecer, né? E está fadado a desaparecer para aquelas empresas que pensam em continuar no mercado, a continuar existindo. Porque, antes de mais nada, eu acho que todo mundo passa por isso e vive isso. A gente já vive a era onde quem manda não é mais o varejo, não é mais a indústria, é o consumidor. É ele que decide o que vai comprar, como vai comprar, onde vai comprar, a que preço comprar, a que horas ele vai comprar, né? Então, você ter um modelo de fornecimento, de vendas, baseado nas premissas que o forecast antigo eram feitas, né? Que, de novo, eram, basicamente, você olhar para o passado. Ah, no ano passado eu vendi 10 unidades. Ah, estão me pedindo para vender 10% a mais. Então, eu tenho que vender 11 unidades. Tá bom. Então, eu vou vender 11 unidades para quem? Para o João, para a Maria e para o José. Só que eu não combinei com o João, com a Maria e para o José. E o João e a Maria e o José vão vender para os seus clientes, que também eles não combinaram a que preço, quando, como vão vender. Isso não existe mais. Isso acaba gerando uma situação hoje no varejo de super estocagem. E o varejo hoje não pode se dar ao luxo, e qualquer varejo de qualquer mercado, não pode se dar ao luxo de ficar com um estoque superior a um prazo adequado de giro de produtos. Isso é perder dinheiro, né? Você ter estoque, muito estoque em casa, é perder muito dinheiro, né? E, cada vez mais, eles estão atentos a esse tipo de métrica, né? Então, as empresas que não se adaptarem à forma correta de fornecer produtos, de vender produtos, estão fadadas a desaparecer. Essa é a grande verdade. Quem acredita que fazer negócios vai continuar sendo, na beira do balcão, puxando o comprador, ou amigão, vem aqui, me... Não vai ser por aí, né? Acho que tecnologia, o consumidor, a forma de comprar, os canais, tudo está mostrando que não é mais essa forma de fazer isso acontecer, né? E algumas empresas começaram a se mexer nesse sentido. E alguns mercados, acho que já estão mais adiantados nesse sentido, em relação a se planejar um pouco melhor, a como fornecer produtos e a como vender produtos para os seus varejos, para os seus canais de venda. Mas ainda não é todo mundo, não. Parafraseando o Cleiton e sua frase polêmica aqui, as pessoas e empresas que não estiverem adaptadas à experiência do cliente estão fadadas ao fracasso, né, Cleiton Lúcio? Exatamente. Não tem como. Se você não atende a sua principal fonte de renda, a sua única fonte de renda, ela vai migrando para outro lugar que atenda melhor. Que atenda melhor. Então, não tem jeito. E cada vez mais rápido. Acho que hoje é tão simples você mudar a sua opção de compra. Em dois segundos você muda isso. Ricardo, e como a gente pode sair do velho, do modelo cringe que a gente vive hoje? Esse estilão aí de gestão, de uma coisa de correr atrás desses 10% nos últimos minutos, dar o ataque cardíaco lá no vendedor, uma pressão absurda, para sair para um modelo mais inteligente, estratégico, com gestão de dados, uma relação de confiança, uma questão mais ética, transparente. Como a gente pode superar esse entrave do mundo corporativo definitivamente? Tem algumas saídas, Ricardo? Tem. Acho que, como tudo na vida, todos os processos tendem também a se reinventar e a evoluir. E esse não fica à parte. E tudo começa com um ponto que você mencionou, que são o uso de dados. A gente tem que lembrar que, por incrível que pareça, muitas empresas ainda nesse país não têm por hábito fazer uso de dados. Se vocês soubessem e imaginassem a quantidade de empresas que ainda são geridas com planilha de Excel, vocês iam ficar abismados. Empresas gigantescas, milionárias de faturamento de centenas de milhões de reais que são geridas com planilha de Excel. Elas não têm um sistema integrado de faturamento, de produção ou de fornecimento de dados que permitam uma análise melhor do que está acontecendo. Então, acho que a primeira coisa é o quanto antes, seja você grande, seja você pequeno, é você ter informação disponível. E o que é ter informação disponível? É saber para quem você vende, em que condições você vende, quando você vende, qual é o giro desse produto. Ah, mas eu não tenho acesso aos dados do meu cliente. É verdade, talvez você não tenha. Mas será que o seu cliente não interessa para o seu cliente te fornecer esses dados? Porque isso vai fazer com que você trabalhe numa opção ou numa proposta comercial melhor para ele. Porque, obviamente, se você sabe que o seu produto está girando bem para ele, então você vai aumentar a frequência de visitas do seu vendedor para que não falte produto. Ou, ao contrário, o seu produto ou seus produtos não estão indo bem. Poxa, então eu preciso me programar, primeiro, a fazer alguma coisa para acelerar o giro. E, segundo, a também ajudá-lo a controlar esse nível de estoque. Porque a última coisa que me interessa é que esse cara pare de comprar dinheiro. Então, entender que informação é dinheiro. Todo mundo fala aqui hoje, né? Falar a data science e fica um conceito muito abstrato. Nossa, só as grandes empresas trabalham com isso? Mentira. Eu já trabalhei, já conheci empresas pequenas que, conversando com seus principais fornecedores, óbvio, eventualmente não dá para você falar com todos eles. Mas se você falar, todo mundo já ouviu falar eventualmente no conceito de Pareco, né? Que 20% dos seus fornecedores vão representar 80% do seu faturamento. Talvez esses 20% que você consiga conversar e ter um acordo de fornecimento de informações, ah, mas em troca do quê? Tá, eu te dou uma condição comercial melhor, mas você me informa o que está acontecendo com o meu produto na tua loja. Não quero saber do concorrente, eu quero saber do meu produto. Quero saber se está girando, eu quero saber se está tendo alguma dificuldade, para eu poder me programar. Já é um começo. Esse é um primeiro começo. Um segundo passo, que daí talvez seja um JBP. O que é um JBP? É um Joint Business Plan. Um nome lindo, fantástico. Terminologias inglesas que parecem valer milhões de dólares. Que nada mais é do que, cara, vamos sentar junto. No final do dia, eu quero vender mais e você quer vender mais. Quer me vender mais, né? E a gente quer fazer lucro. Então, faz todo o sentido do mundo que a gente sente e planeje junto como eu vou comprar de você e como eu vou vender isso para o consumidor. Então, você começa a fazer todo o planejamento anual conjunto com os seus principais clientes e, no ponto de vista do cliente, com os seus principais fornecedores. E o que é fazer esse planejamento? É, literalmente, você sentar e falar, bom, vamos inventar um mercado, pensar num mercado. É um mercado de cerveja. Poxa, o mercado de cerveja é um mercado de alto volume, com margens baixas, é muito competitivo e que tem datas específicas que têm um altíssimo consumo. Final de ano, carnaval, né? Então, que ações promocionais eu vou ter durante o ano para cada uma das marcas, para cada um dos fornecedores? Eu não posso encavalar os fornecedores. Então, você planejar isso durante o ano, literalmente, para todo mundo saber qual vai ser a regra do jogo. E daí você volta para casa, você fabricante, sabendo, nesses 20%, como é que o jogo vai acontecer. Olha, para João e para Maria e para José, eu vou vender assim, nessa quantidade, eu vou entregar tanto a esse preço, eu vou ter que fazer essas promoções, esses materiais, a gente vai fazer essas parcerias aqui, aqui, aqui. E, teoricamente, isso vira um plano anual que, se bem realizado, entrega o resultado que está todo mundo esperando. Qual é? Já é um segundo passo. De novo, ah, não, só funciona para a empresa grande? De maneira nenhuma. Funciona também para a empresa pequena. Pequenos comerciantes ou pequenas empresas podem muito bem sentar com seus principais clientes sejam eles quem forem e combinar o jogo. De novo, interessa para todo mundo saber o que vai acontecer com antecedência. Então, para isso, além de informação, você precisa ter credibilidade, transparência, honestidade e confiança. E aí a gente já começa também a entrar numa seara que, às vezes, é um pouco complicada. Dependendo de quem a gente está falando, é complicado, né? Eu não preciso entrar muito a fundo nisso. Acho que todo mundo entende do que eu estou falando. Do meu ponto de vista, isso já seria um avanço absurdo perto do que a gente tem hoje. Eu diria para vocês que já resolveria grande parte dos problemas de matar esses leões semanais ou mensais que a maioria das empresas tem. Porque se em 80% do meu faturamento, por exemplo, ou 70% ou 60% do meu faturamento, eu consigo realizar dentro de uma programação esperada, o meu problema se reduz a 40%, a 30%, a 20% do meu faturamento. E daí eu tenho tempo, energia, gente para correr atrás e resolver isso. E, eventualmente, se eu não resolver, o impacto é muito menor. Eu não preciso fazer bobagem. Então, de novo, é um primeiro passo. Ricardo, o que você costuma fazer de hobby, principalmente, quando você não está matando um leão por dia? Ah, daí eu saio matando outras coisas. Não, cara, vou te dizer que eu sou um cara mega... Brincadeira, gente, brincadeira. Eu sou um cara mega eclético. Então, assim, de hobbies efetivos hoje. Eu sou um cara que gosta muito de cozinhar. Então, eu sou casado, tenho um filho pequeno de 4 anos. Então, existe uma certa rivalidade entre eu e a minha esposa quem cozinha melhor alguns pratos. Então, chega a ser divertido, porque a gente literalmente briga para falar, olha, o meu ficou muito melhor que o seu. Então, eu gosto muito de cozinhar. eu sou velejador. Então, eu velejo de windsurf e estou mais ou menos velejando de kitesurf. Ainda preciso focar um pouquinho mais no kitesurf. E eu tenho um terceiro hobby que esse eu preciso voltar com um pouquinho mais de afinco, mas é difícil, porque demanda um pouquinho mais de estrutura, que eu não consegui organizar ainda. e eu sou marceneiro formado pelo Senai. Então, eu adoro marcenaria. Adoro marcenaria. Adoro trabalhar com madeira. E sempre que possível, estou fazendo meus desenhos, tentando fazer alguns projetos, tento fazer alguns móveis. mas é aquilo. Você vai lá na Léo Madeiras ou numa loja de compensado. Bom, vou comprar madeira. A chapa tem 2,70 por 1,80. Pesa, sei lá, 80 quilos. Não dá. É um negócio meio complicado de você ter como hobby para fazer dentro de casa. Mas é isso. A princípio, esses são os principais hobbies que eu tenho hoje. Ah, lindo. Eu tenho mais um. Andar de moto. Eu tenho uma moto também. sempre tive moto, na verdade. E eu sou brother dos motoboys. Meu puto, é muito legal ser brother dos motoboys. É uma galera muito gente boa. Quando você está no carro, você fica meio bravo com eles. Todo mundo fica meio bravo. Mas você para de moto do lado, você começa a trocar ideia com eles. Meu, é uma galera muito gente boa. Muito gente boa. Então, andar de moto é um dos hobbies também que eu tenho. Olha só, curiosidades de Ricardo. Gosta de moto. Gosta de marcenaria. Quem diria? O head de marketing. Também gojado de marcenaria. É meio maluco. Acaba gostando de muito de coisa. Mas é isso. É isso. Gosto sim. Bom, Ricardo, você falou ali de uma sigla, que já está meio até antiquada. Está cringe, como a gente está falando muito nesse episódio. O JBP, o Joint Business Plan. mas vamos à pergunta de um milhão. De reais? De dólares? Cotação do real está meio baixa, vamos de dólares. Vamos de dólares. Vale mais, né? Qual seria isso? Bitcoin, hein? Qual seria? Bitcoin, hein? Um milhão de bitcoins, então. Pronto, em homenagem ao Leito. Qual seria a solução para acabar com esse formato de matar um leão por dia? De olhar diretamente para o podcast de venda que tanto causa infarto no mundo corporativo. Ricardo, o tal do JBP será uma das alternativas? Ainda será uma das alternativas? Já caiu por terra? Já está aposentado? É possível continuar esse modelo cringe? Eu acho que o JBP hoje ele precisa se reinventar também, né? Porque o que acontece? Continuando o pensamento. Então, eu sentei e combinei com vocês três qual é o jogo do ano, né? Cada um de vocês, eu sou um grande varejo, cada um de vocês vai me fornecer desse jeito o produto de vocês, nesse preço, dessa forma e tudo mais. Só que a gente está em setembro, ou está em agora, por exemplo, a gente está em novembro de 2021. Eu sei lá o que vai acontecer em 2022, que a gente está fazendo o planejamento do ano que vem. E se alguma coisa mudar, se alguma variável mudar, alguma coisa der errada, eu vou priorizar o meu resultado. Como vocês vão priorizar o resultado de vocês. Então, é super natural no JBP, e esse é o grande problema, que ele dê errado, porque quando as variáveis mudam, ou quando o cenário muda, um dos componentes, ou um dos atores do JBP tira a mão, muda o plano, desiste, e sequer comunica o outro lado. Então, esse é o primeiro ponto. Então, ele precisa evoluir no seguinte ponto. Ah, e acreditar mais nas pessoas? Não, 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 não. Penalizar quem pula fora. Você vai falar, nossa, como assim, Ricardo? Existe um compromisso de empresas sérias trabalhando de forma séria. Então, nós vamos fazer um planejamento? Vamos. Então, vamos lá. Eu vou te vender 100. Então, se eu não conseguir te vender 100, o que vai acontecer? Pô, eu sou obrigado, então, a te devolver em investimento de ponto de venda tantos mil reais, ou eu sou obrigado a te fornecer o produto com mais desconto, ou, o contrário, se você não me comprar sem razão, ou sem razão lógica, o que vai acontecer? É um primeiro ponto. Segundo, se der errado, se não estiver vendendo o produto, como é que a gente vai resolver? A gente vai resolver junto? 50%? 50%? A gente vai investir para resolver no ponto de venda? Vai custar 100 mil reais para resolver o problema? Você entra com 50, eu estou com 50. O que eu quero dizer? Você tem que ter amarras no plano. E eu, como fornecedor, e você, como varejo, dentro da política comercial de cada um dos lados, você tem que ter previsto na sua verba comercial, isso não é uma verba de marketing, isso é uma verba comercial, que você tem que ter uma reserva destinada a solucionar os problemas, os pepinos, os abacaxis, que esses JBPs vão gerar, porque eles vão gerar. Então, assim, isso dá muito mais segurança comercial para você entrar no JBP. Olha, eu estou entrando, está aqui o contrato, é um contrato de tantos milhões de dólares, reais, bitcoins, whatever, e se der errado, nesses termos, estas condições, está aqui, eu tenho separado tanto de dinheiro para a gente poder investir em conjunto nessas ações, nessas atividades, dessa forma. E mesmo assim, deu errado, a gente tem também previsto quais são as cláusulas para pular fora do JBP. Porque eu estou deixando de usar a minha energia, meu capital, minhas pessoas, tudo, para vender para outros varejos, para focar em você. Então, eu espero que você me recubua também com esse tipo de confiança e atitude. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, como eu falei lá no começo, essa pressão por resultados vem de uma necessidade de ambas as empresas em entregar um lucro maior. E esse lucro maior aparece, essa necessidade, quando você faz o seu budget. E o que é um budget, para quem não conhece? É basicamente você chegar na época do seu planejamento anual e falar, bom, para eu rodar esta empresa, seja ela um fabricante ou um varejo, eu preciso ter pessoas, eu preciso ter estrutura, eu preciso ter clientes, eu preciso ter carros, eu preciso ter o que quer que seja, material de escritório. E você começa a colocar no papel tudo o que você precisa para montar e fazer a empresa rodar durante o ano inteiro. Como as empresas fazem normalmente, baseado no ano anterior. Então, qual é o problema disso? Isso gera um grande problema. você vai somando ineficiências. Então, o que eu quero dizer? Então, somos aqui o departamento de marketing. A gente não gastou muito bem o nosso dinheiro, né? Puxa, a gente investiu naqueles meios que não dão muito retorno, a gente fez algumas atividades que o consumidor não deu nem aí. Mas, putz, mas como eu tenho que vender 10% a mais, então é justo que eu peça 10% a mais de verba. É assim que as pessoas pensam na hora de fazer seu budget, né? Ninguém para para falar mas, peraí, a gente gastou errado o dinheiro. E se eu tivesse usado esse dinheiro corretamente? Será que eu precisava mesmo desses 10% a mais de dinheiro? Na verdade, o que eu quero dizer é assim, existe uma forma de fazer um planejamento que se chama orçamento base zero. Que dá um trabalho cão. Cão. É mais ou menos assim. Olha, vamos criar uma empresa do zero. Esquece tudo o que a gente fez até agora. Área de marketing. Coloca no papel tudo o que vocês vão fazer e custeia tudo desde o começo quanto é que vai custar nesse ano. Área de vendas, área de operações, área de RH, blá, blá, blá. Todo mundo, desde o zero. E tira todas as ineficiências. Eu te garanto que se bobear, vocês vão gastar menos dinheiro que o ano anterior. Você fala, nossa, Ricardo, por que todo mundo não faz isso? Porque dá um trabalho absurdo para fazer isso. É trabalho de meses. Meses e meses. Mas é uma outra forma de você diminuir aquela pressão por entregar mais resultado. Então você tira a pressão de ter que forçar mais produto para o seu varejo. De fazer um JBP tão agressivo. Então tem forma, sim, de você diminuir essa pressão sobre o famoso JBP. Outra coisa que está acontecendo de forma geral com os fabricantes. Todo mundo está criando o seu próprio canal de vendas. Todo mundo está indo direct to consumer, DTC. Seja via uma loja virtual, seja uma loja conceitual, mas todo mundo com a desculpa ou com o conceito de eu quero mostrar minha cara para o consumidor e colocar o meu conceito para na frente do consumidor está indo vender diretamente seus produtos para o consumidor. Isso está sendo negociado com o varejo, obviamente falando olha, eu continuo vendendo para vocês, mas eu vou ter minha loja. Porque lá eu vou mostrar só meus produtos. Eventualmente eu vou ter até um preço mais premium, eu não quero concorrer com vocês, mas eu quero ter. Só que isso acaba gerando vendas, acaba tirando pressão, cria um novo canal de vendas e tira pressão. Então, formas de diminuir a pressão não faltam, não faltam. O que falta, na verdade, e sendo muito honesto com vocês, é você ter a coragem primeiro de propor isso, porque, como eu falei, demanda muito trabalho, demanda muito esforço, demanda muito tempo para você conseguir colocar tudo isso de pé e fazer um bom planejamento anual. Só que é isso que determina se o seu ano vai ser bom ou não, ainda mais sabendo o que vem pela frente. De novo, 2021, eu não preciso explicar o que está acontecendo no mundo e no Brasil, e o que vai acontecer ano que vem é um ano de eleição num cenário político que a gente já viu que também vai ser bastante complicado. Então, quem não fizer um bom planejamento de vendas ou já tiver feito um bom planejamento de vendas nessa altura do campeonato, já começa a chorar, porque não vai entregar o número no ano que vem. E muito engraçado, Ricardo, você comentou da questão do budget. A gente vê muito no mercado corporativo a vamos queimar o budget, as áreas. Chega novembro, dezembro, vamos gastar o dinheiro, porque senão a gente vai perder o dinheiro para o ano que vem. E isso acaba afetando, é um círculo, uma corrida contra os ratos mesmo. o círculo não virtuoso, é um círculo danoso, porque você está gastando dinheiro na empresa e já vai impactar no ano que vem nessa questão do forecast. Você já vai entrar com menos dinheiro no ano que vem. Exato. E assim, para mim, são alguns conceitos que realmente são difíceis de você entender por que as pessoas fazem isso. Primeiro é empresas ou pessoas que na hora de fazer o seu budget viram e falam não, não, a gente tem um potencial de venda de, vamos dizer, 100 unidades no ano. Ah, não, não, vamos colocar 70. Mas por que 70? Não, não, porque daí a gente não se compromete. Mas, meu amigo, se você coloca 70, toda a sua estrutura de custos, de investimentos vai ser baseado na venda de 70. Ah, não, mas eu não me comprometo, eu não fico com a pressão do número em cima de mim. Tá bom, daí aprovam o número 70. E daí, durante o ano, fica muito claro que o número é 100. Só que ninguém aumenta os investimentos, os salários, as promoções, as contratações para 100. Daí você é obrigado a fazer o número de 100 com a estrutura de 70. Daí as pessoas ficam sobrecarregadas, estressadas, com burnout, se sentirem desprestigiadas. Você ingessa todo o sistema, né, Ricardo? É o propósito disso. Ou o contrário, como você falou, o cara, ou, cara, desculpa, o cara não, na verdade, o sistema, feilar seu planejamento, daí chegar no final do ano, putz, vai sobrar um milhão de reais de verba comercial ou de marketing. Gasta. Como gasta? Não, gasta porque se a gente não gastar, a gente perde a verba para o ano que vem. É o correto. O correto é você entrega para a empresa como lucro a mais, falar, não, a gente conseguiu uma eficiência melhor, olha, conseguimos um resultado melhor e o seu planejamento do ano que vem faça a pior. Esse é o correto a ser feito. Você está sendo pago para isso. Eu entendo que esse é o papel correto de atuar. Você, como profissional, você é responsável pelo dinheiro da empresa, por gastar o dinheiro corretamente da empresa. Então, acontecem algumas situações bastante peculiares no dia a dia, de forma a fazer com que se tente manobrar ao redor dos conceitos de budget, de forecast, que são sempre as travas das empresas ao redor dos seus objetivos. Só que, assim, cara, a gente está num mundo hoje que ou a gente assume e parte para cima e vai e enfrenta. Olha, eu tenho que vender e vamos lá e vamos fazer acontecer? Pô, vai ser difícil, porque a concorrência vai vir e vai comer você vir. Na hora que perceber, você só está com os dedinhos, só os toquinhos do dedo. É, né? O nego vai te comer vivo. O cara não está. Só você imagina qualquer mercado estabelecido e olha, o que não faltam são mercados estabelecidos no Brasil onde todo mundo fala, não, essa marca, essa marca é nossa. Minha avó usava, minha mãe usava, ninguém nunca vai tomar a liderança dessa marca. E eu trabalhei numa empresa, não vou mencionar o nome dela, que se vangloriava muito desta posição. Eu criei o mercado de... Eu lancei o Brasil tal marca. Eu sou sinônimo de categoria. Perdeu a liderança de todas elas. É, né? Como é que é? O sucesso passado é garantia de sucesso futuro. Exatamente. Exatamente. se você não vai para cima, você não acredita no que você está se propondo a fazer, e você não engaja todo mundo a fazer acontecer aquilo que é o propósito. Puxo, pelo amor de Deus, acho muito mais gostoso você ter que matar esse tipo de leão, porque é um leão, é um leão diferente, mas é um leão que todo mundo vai olhar e falar, meu, que tesão, que animal, a gente ter que construir essa marca, a gente chegar àquele volume de vendas que a gente acredita, a gente se tornar líder de mercado. Esse é um objetivo, esse é um sonho que quando todo mundo compra é muito legal, do que o contrário. Puts, eu vou ter que vender isso, mas isso não dá para vender. Meu Deus, o que eu vou fazer? Você tem que sair desse conceito derrotista e desse conceito maluco de última semana do ano é a semana maluca da empresa que todo mundo só janta pizza às duas horas da manhã na área de vendas dentro da empresa, no departamento de administração de vendas, porque fica fechando o pedido, para o contrário, é do tipo, meu, a gente tem que correr atrás daquilo a mais porque o que a gente tinha para fazer já está garantido e o que mais a gente pode fazer e todo mundo com brilho nos olhos. Para isso, você tem que engajar as pessoas e mostrar que as coisas estão sendo feitas de forma racional, pensada e planejada. Sensacional. E a história do queimar o budget no final do ano, eu não sei, isso é verdade, mas uma coisa muito suspeita acontece, por exemplo, para quem usa o YouTube como ferramenta de monetização, todo ano, chega novembro e dezembro, o seu AdSense vai lá em cima. Não sei porquê. a isso pode ser que empresas novas estão anunciando no final do ano, é o argumento, ou pode ser que estamos queimando o verbo para o ano que vem pedir mais. Eu prefiro me manter calado nesse momento. Só jogamos no ar, assim, pode ser uma coisa aí, mas sem polêmicas, mas é uma coisa interessante que acontece, já reparei isso muito. Não, tem, tem isso, tanto na área de marketing que acontece em outras áreas também. na área de RH, eventualmente, meu, contrata todo mundo agora, senão a gente pede o headcount, ou na área comercial, meu, positiva agora o produto. Todas as áreas têm os seus desafios, e eventualmente passam por situações ou por tomadas de decisões que se você parar bem, eventualmente, elas poderiam ser feitas de maneira diferente. Legal, Ricardo. E, Ricardo, você é um profissional com mais de 20 anos de experiência em marketing, em multinacionais e nacionais. Já atuou na Johnson & Johnson, Mattel, Novartis, SEPTLC, Grupo ABC Comunicação, Hasbro, atualmente é consultor independente de marketing e é mentor na plataforma MeetHub. Mas antes de toda essa jornada de sucesso, eu queria saber o seguinte, quais foram os seus maiores desafios, né? E, se você pudesse, você poderia contar um desafio e o que você aprendeu ao superar esse desafio? Pode ser tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Tá. Eu acho que o desafio que eu gostaria de mencionar está muito relacionado à galera, à geração que hoje está começando, eventualmente, a carreira deles, que é a ansiedade. É super normal quando você está se formando, quando você entra no mercado de trabalho, de você falar, meu, eu quero detonar, eu quero crescer, eu quero mostrar que eu sou bom, nossa, eu vou me dedicar muito, eu vou fazer acontecer e você passar do ponto em várias atitudes, em várias métricas da sua vida, até pessoal, né? E você abrir mão, eventualmente, da sua vida pessoal, né? Então, acho que, para mim, o grande desafio foi entender que tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Mesmo hoje, que as coisas acontecem mais rápido e elas acontecem mesmo mais rápido, né? Todo mundo vê que o tempo de casa das pessoas diminuiu, que as pessoas têm oportunidade, muito mais oportunidade hoje de trabalho do que tinham quando eu comecei minha carreira, né? Mas, mesmo assim, tudo tem o seu tempo. E existe um racional para isso, né? Primeiro é o aprendizado, né? Por mais que as pessoas achem que, ah, eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender aqui, que eu acho que é o discurso mais normal de a gente colocar, é o de a gente pensar, eventualmente, quando a gente está um pouco já de, Está um pouco monótono no negócio, a gente fala, pô, de novo, eu tenho que fazer isso, né? Entendam que o aprendizado, ele não é medido, né? por coisas novas que você aprende. O aprendizado, ele é medido pelos ciclos de negócio que você passa, né? E, eventualmente, ciclos de negócio, eles têm tamanhos diferentes, né? Então, você precisa ter consciência que é muito importante você poder experimentar alguns ciclos de negócio. Então, o que eu quero dizer, olha, não é um período de tempo exato, né? Eventualmente, um ciclo de negócio é um ciclo de seis meses, mas, eventualmente, o ciclo de negócio é um ciclo de dois anos, né? Uma indústria farmacêutica provavelmente é um ciclo maior, uma indústria de tecnologia é um ciclo menor, mas ter a experiência de pegar um projeto desde o começo, desenvolvimento, MVP, implementação, final, e, eventualmente, desconto, é muito importante. É muito importante. isso para a formação de qualquer profissional. E você, eu tive que aprender muito na pele isso, De falar, não, calma, não é tua hora, abaixa, né? Abaixa a ansiedade, segura a onda, porque tomar a decisão baseado simplesmente na ansiedade pode fazer com que você perca uma excelente oportunidade de aprendizado e desenvolvimento num lugar que você já curte, né? Então, acho que esse, esse é o... para mim foi a pergunta de um milhão de dólares que se eu pudesse falar para mim lá atrás na minha carreira, lá, Ricardo, entenda que em alguns momentos você vai ter vontade de chutar tudo para cima e partir para outro. Calma, segura a onda, porque vale a pena ficar um pouquinho mais e aprender um pouco mais, porque esse ciclo não terminou ainda, né? Então, acho que para mim foi muito importante depois entender isso. Ricardo, e esse aprendizado é constante, a gente aprendeu muito hoje contigo aqui, infelizmente a gente está chegando no final já, passou muito rápido esse papo, a gente poderia ficar aqui mais não sei quanto tempo conversando contigo, porque foi muito gostoso te ouvir explicar, te ouvir falar, você tem muita verdade, muita paixão quando fala, então eu queria que você deixasse um recado para quem está ouvindo e acompanhando a gente e as suas redes sociais para quem quiser acompanhar ainda mais o seu trabalho e da sua carreira. Não, claro, acho que a mensagem é muito simples, a mensagem que eu tenho para deixar e para todo mundo, não é, não vou querer passar aqui o papel de nosso profissional de mais de 20 anos de carreira, bobagem isso, um profissional de mais de 20 anos de carreira ainda tem muito para aprender, tem muita gente que está começando a carreira que sabe muito mais de muita coisa do que eu, então não são os anos de carreira que me dão essa senioridade, me dão essa capacidade, mas acho que o ponto é sempre tem a humildade de estar aberto a aprender, por mais que, como eu falei, hoje a quantidade de opções de carreira e caminhos profissionais é gigantesca, gigantesca, vocês não têm noção do que hoje a quantidade é, comparado com a época que eu fui para a GV, então, sempre se mantenha focado naquilo que você quer aprender, naquilo que você acredita, humilde, como eu disse, e acreditando que esse desenvolvimento vai acontecer no momento correto, porque ele vai acontecer, não tenho dúvida nenhuma, apesar de todo o problema que nós estamos enfrentando, toda a dificuldade que a gente está vendo que o país está passando, vai passar, essa não é a primeira crise econômica que eu passo, eu posso garantir para vocês, e elas passam, e quando elas passam, o aprendizado que fica é fantástico, porque isso gera uma casca gigantesca, que vale não só aqui no Brasil, mas vale ouro para quem quer eventualmente até trabalhar fora do Brasil, porque qualquer gringo não passa metade do estresse que a gente passa trabalhando aqui, então o profissional brasileiro é supervalorizado fora do Brasil, então entendam que a gente não poderia estar num momento também melhor para aprender com a situação que a gente está, independente do que a gente está fazendo, mantendo a cabeça aberta, humilde e vamos em frente, daqui a pouco o tempo clareia e vai estar tudo bem, tá? E claro, fico super, de novo, agradecido pelo convite de vocês, foi um super prazer estar aqui com vocês hoje, gostaria também de poder ficar conversando mais, é sempre gostoso ficar falando daquilo que a gente gosta, né? Minhas redes sociais, bom, acho que a principal delas é o LinkedIn, né? Então é Ricardo Wako, W-A-K-O, Whiskey Alpha Kilo Oscar, é um sobrenome japonês, então acho que não vai ser muito difícil de me achar na rede social, só tem eu, acho que no planeta Terra com esse sobrenome, não, brincadeira, mas assim, super difícil mesmo, e sou super aberto a aceitar conexões das pessoas, não tenho frescura nenhuma, acho que é muito legal conhecer e estar conectado com pessoas de outras áreas, porque a gente está sempre aprendendo, vocês não têm noção quantas decisões da minha vida eu tomei baseado em aprendizados que eu vi e ouvi de pessoas de outras áreas que não têm nada a ver com a mim, não têm nada a ver com a mim, então assim, tenham sempre essa mentalidade, é a coisa mais legal que vocês podem ter, passado por todos esses mercados que eu passei, cara, é a coisa mais espetacular, você tem um negócio na Novartis com produto farmacêutico e você usar na Matel que é com brinquedos, então, espetacular, e de novo, muito obrigado. Ah, Ricardo, a gente que agradece, eu acho que eu nem vou falar tantos insights assim, até porque o Ricardo já falou aqui no final tantas coisas legais que eu faço minhas as palavras dele, assim, primeira coisa que a gente precisa ter, paciência, né, a ansiedade não leva a gente a lugar nenhum, segunda coisa extremamente importante, humildade, da gente aprender, da gente ouvir, da gente se conectar com pessoas que sejam diferentes da gente, preferencialmente, para que a gente possa enxergar o mundo de outros ângulos, de outras maneiras, para não só no mundo corporativo, mas na vida, né, para que a gente perceba que não existe só o nosso lado da história, não existe só o nosso jeito de ver e pensar a vida. Eu acho que isso é muito importante, a gente brincou muito sobre ser cringe, né, aqui, a gente já está sendo eu aqui, Cleiton, que fala um pouquinho mais velho que a gente, mas praticamente da mesma geração, a gente já está sendo considerado velho, mas vamos aprender com quem vem agora, né, depois da gente, quem veio antes da gente, com quem está com a gente, eu acho que aprendizado nunca faz mal a ninguém, né, conhecer coisas diferentes, até retomando a brincadeira lá da abertura do episódio, conhecer novas culturas, conhecer novos países, novas pessoas, o Ricardo falou muito aqui que o profissional brasileiro é muito valorizado lá fora por todas as experiências que a gente tem aqui, de todos os bailes que a gente leva, né, seja de crise econômica, crise política, enfim, né, a gente vai formando a casca que precisa para ter esse jogo de cintura no mundo corporativo, né, então, até me estendi demais porque tudo que o Ricardo falou ali no final, faço deles as minhas palavras e agradeço a vocês, Insiders, por mais esse episódio, obrigada pela audiência de vocês e obrigada, Fábio Oliveira, o pai das pautas, por mais essa pauta do Insidercast, a gente se encontra no próximo episódio. Obrigado, Intereirante Barra, Rodrigues, poxa, foi muito legal esse bate-papo, é o que ficou aqui do título, né, do nosso episódio, o modelo cringe de matar um leão por dia e me fez lembrar uma frase do Adriano D'Ambrosio que ele fala o seguinte, difícil não é matar um leão por dia, mas sim desviar das antas. Olha só, o próprio humano, o próprio humano dificulta o próprio humano e a gente possa ser a solução para os problemas tanto no mundo corporativo na parte dessa correria de vendas não ser o problema, o problema está sempre no ser humano. Poxa, foi muito legal estar nesse Insidercast com o Ricardo, vários insights legais, ele nos passou aqui nesse episódio, mandar um abraço para todos os insiders e mandar um abraço para Clayton Lúcio, desvindas antas, Clayton Lúcio. sempre, sempre, Fábio, muito obrigado, Fábio, muito obrigado, Ricardo, muito obrigado por aceitar o convite e compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente, foi muito legal, foi muito divertido aprender um pouco mais com você. Os insights que eu tive foram o seguinte, as empresas realmente precisam pensar em formas de parceria para crescer e não apenas empurrar os seus produtos, ah, eu quero vender 10% a mais esse ano, passa lá para o pessoal de vendas e que eles vão dar um jeito, não, caminhe junto com a empresa que está te ajudando ali, sabe, faça um plano realmente onde ambos sejam parceiros e cresçam como parceiros, né, outra coisa que foi muito legal foi na fala final do Ricardo, que calma, tudo leva seu tempo, a gente aqui, principalmente nós profissionais de comunicação, nós sofremos muito com ansiedade, nós queremos resolver tudo para ontem e tal, e as informações são muito rápidas hoje em dia, então, tipo, o que você aprendeu uma semana atrás, às vezes, se você não tiver essa paciência, você já vai considerar que aquilo está defasado e você tem que aprender mais coisas e tudo mais, né, tudo leva um certo tempo, né, por exemplo, aqui no Insidercast, nós temos menos de um ano no ar de programa, mas a gente sempre pensa que esse um ano foram cinco, porque a gente sempre está ali, correndo atrás, e até o ponto que não te estressa, isso é legal, mas a partir do momento que você começa a se estressar, começa a ter dor de cabeça, fadigada, aí você tem que parar um pouco e pensar em como você está fazendo as coisas, né, a gente teve um episódio com o Leandro Ladeira que uma frase me chamou muito a atenção naquele episódio, que ele falou o seguinte, é, prece paciência, são duas coisas que são meio contraditórias, mas quando ele explicou, eu falei, nossa, faz muito sentido, tenha pressa para fazer as coisas que precisam ser feitas, e se você errar, erra e continua, e paciência para esperar o resultado aparecer, porque tudo leva tempo, então tenha pressa e paciência. Insiders, eu agradeço a vocês que estão assistindo até aqui, nós estamos em praticamente todas as redes sociais, nós estamos no Instagram, arroba InsiderCast, nós estamos no LinkedIn, arroba InsiderCast, e nós temos o e-mail de contato, que é o contato arroba InsiderCore.com. Eu agradeço a vocês que nos assistiram e nos ouviram até aqui, e como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast. Tchau, pessoal. InsiderCast.